Olá, seja bem-vindo ao Mundo Desconhecido. Sumo é uma luta tradicional japonesa muito antiga. Neste esporte milenar, dois atletas competem num ringue circular. Aquele que realizar algum golpe proibido ou tocar o chão primeiro com qualquer parte do corpo, exceto os pés, ou pisar fora do doio, perde a luta. O sumo desempenha um papel importante dentro da cultura milenar japonesa. Neste esporte estão reunidas as mais antigas tradições japonesas. Para os leigos pode parecer um tipo de luta simples, mas saiba que o sumo é regido por uma série de regras rígidas que moldam cada aspecto da vida cotidiana dos seus lutadores. Conheça agora 7 curiosidades sobre o sumo. Tradição do sumo O sumo é cercado por vários rituais. Um deles é o shiko, que consiste em bater os pés no chão para se livrar dos maus espíritos. Quando estão fora do ringue, os praticantes de sumo costumam lavar a boca com o shikara mizu, água da força, e a secam com o shikara gami, papel da força, feito com papel de arroz. Na verdade, o shikara mizu é uma água normal, mas que foi benzida por algum sacerdote. Sua principal função é purificar o corpo antes da luta. Tradição do sumo Há outro ritual de purificação importante que é jogar sal no ringue antes da luta. Este ritual muitas vezes leva mais tempo do que a própria luta, que na maioria das vezes é definida em poucos minutos, ou segundos até. Se passar de 4 minutos, o juiz pode mandar fazer uma pequena pausa para os lutadores recomporem a energia. Um esporte regido por regras rígidas Quando um lutador de sumo se torna profissional, ele deve seguir um conjunto de regras estabelecidas pela associação de sumo que incluem o tipo de roupa, como eles olham, o que comem, o lugar onde vivem, e até mesmo o seu comportamento em meio à sociedade. Quebrar algumas das regras pode resultar até em expulsão. Mavashi, fio dental do sumo O nome do fio dental que os sumotores usam chama-se Mavashi. Fio dental é modo de falar, pois na verdade trata-se de uma faixa de tecido grosso enrolada em volta da cintura. O principal motivo para usarem somente esse traje é para mostrar que a luta é feita sem armas, além de proteger as partes íntimas. Um lutador consome em média 20 mil calorias diárias Falando em comida, você sabia que a quantidade média de calorias dos lutadores é de 20 mil calorias por dia? Realmente impressionante! Ainda mais se levarmos em conta que a ingestão média de calorias pelas pessoas são entre 2 mil e 3 mil. O prato típico é arroz. Um guisado feito com legumes, peixe, carne e tofu. Um lutador não precisa necessariamente ser gordo. Mas por que a maioria dos lutadores de sumo são gordos? Bem, como um dos objetivos da competição é desequilibrar o oponente a ponto dele encostar uma parte do corpo no chão, além do pé, ou então tentar empurrá-lo até que saia do ringue, quanto mais gordo e forte o lutador, mais fácil será vencer o adversário. Sumo é um esporte de grande status no Japão. O status alcançado por um atleta no mais alto estágio do esporte, Yokozuna, é tão grande que ele vira uma espécie de divindade no Japão. A vida de um atleta profissional pode ser bem confortável, e os melhores ganham muito dinheiro, vários bônus ao longo do ano, além de muita fama, prestígio e até fã-clubes. O que você acha desse esporte? Compartilhe sua opinião com a gente aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui no Mundo Desconhecido, para ficar por dentro de muitos outros assuntos interessantes. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe com a sua galera. Obrigado por assistir! Mundo Desconhecido